Eu não posso dormir sem te ver Eu não posso dormir sem você Agora eu vou retratar o que ficou pra trás Não adianta você vir me dizer isso Não adianta, não adianta por favor Para de ser tão repetitiva Para de cometer erros Te trouxe pra um lugar melhor Onde você possa ficar tranquila Aonde você não vai sofrer danos Aonde eu te vejo Olha só eu sei quais são os seus planos Eu consigo perceber o seu libido Eu consigo sentir o seu cheiro Eu consigo sentir o seu gosto Olha só o que eu vou fazer pra você Lembrar de tudo que passou no passado Poder interferir Interferir Interferiu Interferindo As lágrimas que você jogou O gol no chão Quem foi que enxugou Não quero que você fique se lamentando O que importa é nós dois O que importa é o agora Não antes e também o depois Eu te trouxe flores e você recebeu Eu te digo amor Volta pra mim só Eu sei o que você fez naquela noite Volta pra mim só Eu sei o que você fez naquela noite Proporcionou pra nós dois Pro nós dois Pro nós dois Pro nós dois Pro nós Pro nós Pro nós